Vamos falar do jornalista Gabriel Luiz, ele que foi esfaqueado quando chegava no apartamento onde mora no Sudoeste. A Ariane Bittencourt traz as informações atualizadas pra gente. Pois é, a gente continua acompanhando o caso do jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, nosso colega de profissão, que foi vítima de uma tentativa de latrocínio na última quinta-feira à noite, quando chegava no prédio onde mora na região do Sudoeste. O Gabriel permanece internado na UTI de um hospital particular aqui de Brasília. O quadro dele é estável e ele segue sem intercorrências, de acordo com a família, evoluindo muito bem. Já consegue caminhar pelos corredores do hospital, consegue conversar, mesmo que com alguma dificuldade, com os familiares, mas ainda segue sem previsão de alta. Agora, pra falar sobre a parte criminal dessa história, a gente tá aqui na terceira delegacia de polícia do Cruzeiro, com o delegado Peter Ranquetá. Doutor, obrigada pela participação. Como é que tá a situação? A gente sabe que o menor de idade foi apreendido e o maior de idade preso. Esse maior já está na Papuda. Como é que tá a situação dele? Sim, o maior foi submetido à audiência de custódia e a ocasião em que o juiz achou por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, né? Razão pela qual ele foi conduzido agora à Papuda. Perfeito. Desde o começo, vocês disseram que seria muito importante ouvir o que o Gabriel tem a dizer, né? Ele tá hospitalizado ainda, mas existe já alguma previsão pra que esse depoimento aconteça? De que forma isso deve acontecer? Então, nós estamos em contato permanente com os familiares do Gabriel. Os familiares do Gabriel têm dito que ainda não é o momento oportuno. Embora o Gabriel esteja apresentando uma evolução no seu quadro, eles acreditam que ao longo dessa semana será possível, então, a colheita dessa oitiva. Perfeito. Por mais que vocês tenham desvencilhado aí ou descartado aquela possibilidade da tentativa de homicídio, os trabalhos ainda continuam pra que se comprove ainda mais a questão da tentativa de latrocínio, né? Como é que tem sido as diligências nesse momento? Sim, as diligências persistem a fim de cada vez mais a gente encontrar provas que deem sustentação a essa tese do latrocínio, né? A polícia civil, ela seguia por fatos, né? Então, nós seguimos diligenciando, ouvindo outras testemunhas do fato, buscando mais câmeras. Nesse momento, nós já ouvimos mais duas testemunhas do fato. Ouvimos a mãe de um dos autores, a fim de tentar buscar uma explicação daquela quantidade de euros, né? Enfim, as diligências estão sendo realizadas, né? Não descartamos ainda completamente as outras possibilidades, embora os fatos todos estejam nos encaminhando pra o latrocínio tentado mesmo. Vocês conseguiram, inclusive, encontrar uma justificativa plausível pro dinheiro que o maior de idade, os euros que ele tinha aí em mãos no dia seguinte ao crime, com os quais ele pretendia fugir, não é isso? Exatamente. Nós procedemos à oitiva da mãe do autor. A mãe do autor apresentou, inclusive, um cupom, um comprovante bancário de compra desses euros. Ela estava com passagem marcada pra junho de 2020, se eu não me engano. Só que, em razão da pandemia, acabou não havendo essa viagem, e ela guardou esse euro no seu armário. Esse dinheiro teria permanecido nesse armário lá, guardado até então, e o José, diante da situação, se viu envolvido, né? E pra tentar foragir, pegou esse dinheiro da mãe sem autorização. Perfeito. Obrigada, doutor, pela sua participação. A gente continua, é claro, acompanhando esse caso, lembrando que tanto o José Felipe Tunholi, que é o maior de idade, quanto o menor, não tinham passagens pela polícia aqui no Distrito Federal. A gente segue torcendo, e muito, pela pronta recuperação do Gabriel. É isso aí, continuamos na torcida aqui, enviando muita energia positiva, né? Muitas orações também pro nosso colega aí, ele que era repórter, que é repórter e editor na TV Globo. E a gente espera que ele se recupere, as informações que a gente vem recebendo do hospital onde ele tá internado, no Lago Sul, hospital particular, é dia que ele vem evoluindo muito bem, já caminha pelos corredores do hospital, já consegue se comunicar, se alimentar, e isso, claro, é um avanço enorme, porque é tudo que a gente esperava receber aí desde quinta-feira, quando nós recebemos essa triste notícia de que o Gabriel teria levado 10 facadas. Gente, uma crueldade sem tamanho, e a polícia vem procurando. Então, justificativas, né, pra isso, pra um crime tão cruel e tão covarde, cometido por um maior e um menor.